Olá, sou o professor Zé Luiz, a gente está aí na terceira aula da maratona de como ser um trade do zero alguém. Então na primeira aula eu expliquei um pouco sobre o que é day trade, mais ou menos como funciona. Na segunda aula eu ensinei como criar uma conta na corretora, como baixar a plataforma e como logar na plataforma. Não esqueça que você só consegue usar o MetaTrader se você criar ele numa conta brasileira, numa corretora brasileira e baixar o MetaTrader do site da corretora. Não adianta baixar ele aí do Google, que provavelmente não vai funcionar. Bom, feito isso, vamos entrar aqui no nosso MetaTrader, vamos aprender hoje como é que faz a configuração dele. Provavelmente ele vai abrir aqui com alguns gráficos, você pode fechar os gráficos que abrir. Aqui do menu Exibir, o que a gente vai usar? Eu vou desmarcar aqui a barra de gráfico, a gente não vai usar. Aqui no Exibir eu vou marcar aqui a caixa de ferramentas. Se ele sumir, é só você vir aqui e marcar de novo a caixa de ferramentas. O que mais que eu vou usar daqui por enquanto? Eu vou usar aqui também a observação do mercado. Bom, basicamente é isso aqui que eu vou usar agora. Bom, então a gente vai primeiro colocar aqui o gráfico do índice, né? Você vai digitar o código atual, tá? O ING21. Mas esse código pode ser alterado, aliás, pode não, ele vai ser alterado, né? Então como que eu faço para pegar o código sempre atualizado? Você vai procurar lá, tutoriaissi.blogspot.com Eu vou deixar o link direto aí também, para você não precisar ficar procurando. Então você tem aqui, ó, o código do mini índice e mini dólar atualizados. Aqui está 2020, tá? Mas serve para 2021 também. Então atualmente são esses aqui, ó. Tem o índice normal e o índice cheio. O dólar mini, né? E o dólar cheio. Nós vamos usar o mini, o ING21. Então confira, né? Antes de colocar se o seu, se aqui no site vai estar o mesmo. Se tiver, beleza. Se tiver diferente, aí você digita o que está no site. Aí é só digitar. O ING21 é o primeiro que vai aparecer. Dá um Enter. Traz ele aqui para fora. Vamos colocar o dólar também. Mesma coisa, vai lá no site. Dólar mini. Dólar mini. WDO. WDO F21. WDO F21. Muita gente nessa parte aqui não consegue acessar. Não aparece nem o dólar mini, nem o cheio. Porque baixou aqui, né? O MetaTrader do Google ou de outro local. Tem que baixar da corretora. Ah, cuidado para não arrastar o dólar em cima do índice. Senão ele substitui. Você tem que arrastar aqui do lado de fora. Aí ele deixa você arrastar aqui na barra cinza. Eu vou só organizar os tamanhos aqui, ó. Porque eles estão muito grandes. Então eu vou encaixar ali no canto. Traz para baixo. Esse aqui também vem aqui na diagonal. Diminui bem. Arrasta aqui na barra cinza. Encaixa lá no canto direito. E arrasta aqui. Beleza. Os dois vão vir bem esquisitinho assim, ó. Né? Aí agora a gente vai fazer a parte de configuração deles. Estão lembrando, né? Tem que abrir uma conta numa corretora. No caso aqui, abrir na XP. Baixei o MetaTrader da XP. E usei o login e senha da XP. Aí ele deixa eu colocar o código, né? Se o código for o código que está mostrando aqui no site. Se estiver dando errado, porque o código está errado. Bom, feito isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar aqui o meu gráfico. Então eu vou lá em propriedades. Aqui na aba comum, o que eu tenho que deixar marcado e desmarcado? Bom, aqui não precisa mexer em nada. Deixa do jeito que está. Aqui no mostrar, você vai desmarcar o grade e vai marcar o separador de períodos. Para ele marcar, né? A divisão de um dia para o outro. O grade é para não ficar mostrando esse monte de quadrado aqui. Cores. O fundo, você vai escolher esse aqui, é branco, preto. A maioria do pessoal prefere o preto, porque o branco ele desgasta muito aí a visão. Então eu também gosto do preto. Então eu vou deixar fundo preto. Barra de alta, eu vou deixar no verde limão. Barra de baixa, no vermelho. Candle de alta, é a mesma cor ali. Olha o lime, que é essa aqui, olha o lime. E aqui no candle de baixa. Qual que é a diferença do barra de alta para o candle de alta? O barra de alta é o contorno em volta aqui da vela. E o candle é a parte de dentro. Notem que aqui, o de baixa está um contorno azul. Eu tenho que vir aqui e colocar o vermelho. E aqui no candle de baixa, vermelho também. O resto aqui não precisa alterar nada. Pode deixar do jeito que está. Basicamente é isso. Beleza. Mas eu vou ter que fazer tudo isso nesse outro aqui. E quando eu trocar o código, tem outro detalhe. Quando eu trocar o código, eu tenho que vir aqui e fechar o gráfico. E lá no menu exibir. Observação do mercado. Então, se você veio aqui, depois de um tempo, você colocou o código e passou alguns dias, apareceu aqui atualizando, é porque o código trocou. Aí você fecha o gráfico, vai lá no exibir, observação do mercado, olha o código novo, digita, arrasta para fora. Só que para você não precisar ficar configurando tudo de novo, essas cores aqui, você faz assim. Botão direito, template, salvar template. Aí você coloca um nome aqui, vou colocar aqui template trader, por exemplo. Vou salvar. Aí eu venho nesse aqui, botão direito, templates, carregar template, template trader. Olha lá, beleza, ficou igualzinho o outro, não precisa configurar tudo de novo. Então, se eu fechar, vou fazer de novo. Vou fechar aqui o do índice. Aí eu vou lá no menu exibir, observação do mercado. Vou digitar o código que está lá no site. Olha lá. O ING21, que é o mini, sempre pega o mini, nunca pega o cheio. Então, vou digitar de novo. O ING21. Vou trazer ele aqui para fora. Vou fechar a observação do mercado. O tamanho tem que organizar manual, infelizmente, ele não salva o tamanho. Mas é facinho, né? Rapidinho aqui, organizei. Aí, botão direito, templates, template trader. Olha lá, beleza, acabou. Aí, tem o tempo gráfico, né? O meu aqui não está mostrando, ó. Eu vim aqui no menu exibir. Caixa de ferramentas, time frames. Ele apareceu aqui, ó. Se ele aparecer embaixo, geralmente vai aparecer embaixo. Aí, você vem aqui nessas bolinhas que tem aqui no canto, segura. E traz aqui no lado, ó. Que daí você ganha espaço. Por exemplo, ó. Eu quero que esse gráfico aqui fique nos 5 minutos. Olha, ele está no M1. Aí, eu vou colocar M5. Ou M15. Ou o tempo que você quiser. Se o tempo não estiver aparecendo aqui, você clica com o botão direito e vem no personalizar. Aí, você coloca o tempo que você quer, ó. Nós temos aqui, ó. O 1, né? O 1, o 5. Eu quero, por exemplo, aqui o de 2, ó. Vou colocar no de 2, inserir. Ele já vai aparecer aqui, ó. M2. Ah, não quero mais o M2. Localizo ele aqui. E eu acho que aí tem que clicar aqui no resetar. Ah, não. Excluir. Aí, ele sumiu, ó. Beleza? Facinho, né? Então, qual o tempo gráfico que você vai trabalhar? Eu sugiro o M5. Para quem está iniciando, tá? Mas depende muito da estratégia que você está usando. Tem estratégia que eu gosto de usar o M2. Mas, por padrão, aqui, vamos deixar no M5. Então, esse está no M5. Esse aqui está no M1, ó. Então, eu vou clicar aqui. M5. Os dois gráficos estão bonitinhos, configurados. Aí, eu tenho que vir aqui, ó. Ferramentas, Opções, Negociação. Marcar aqui, ó. Negociar a um clique. Dou um OK. Aí, agora, eu clico aqui, ó. Nesse quadradinho colorido, ó. Aqui, você escolhe quantos contratos você vai operar. Se é um, provavelmente, que ele vai estar 10. Nunca opera com 10, para quem está iniciando. É com um 1. O Buy é comprar. O Sell é vender. Por exemplo, ó. O preço está aqui, ó. Isso no índice. Eu imagino que ele vai cair mais. Eu quero vender. Então, eu posso vender no preço que está agora, ó. Que é o 123,650. Ou eu posso clicar com o botão direito. Vim em Negociação. Sell, Stop. E posicionar uma venda aqui, ó. Eu quero que venda só se chegar aqui. Não quero a venda ali. Posso cancelar. Eu quero que venda agora. Então, eu clico no botão Sell. Ele vai vender. A primeira vez que você clicar, ele vai pedir para você aceitar o contrato. Olha lá. Já desceu. Já pegou a venda. Fiz uma venda aqui. Eu vendi aqui no índice. Eu quero comprar no dólar. Vem aqui. E clico no Buy. Olha lá. Então, eu tenho uma venda no índice, né. Ó. Sell. No Win. E no WDO, eu tenho um Buy. Estou perdendo os dois, ó. Então, fiz uma venda aqui no índice. Eu quero... Se ele chegar aqui, ó. Eu quero que ele saia no lucro. Ele vai bater aqui e vai sair no lucro. Aí, eu quero colocar um stop de perda. Ó. Se ele voltar aqui para cima, ó. Notem que ali no canto esquerdo, está marcado lá, ó. Ó. 93 BRL. Que é o que eu vou perder. Olha lá. 130, 134. Eu vou deixar aqui no 96. Então, eu perco 96. Para quem não viu, deixa eu excluir o stop aqui e colocar de novo. Então, vem aqui onde eu vendi. Vou clicar, segurar. E ali no canto esquerdo, está lá, ó. SL. 42, 45, 50. E está subindo, ó. Então, é o tanto que eu aceito perder. Então, eu aceito perder aqui 95, ó. Quanto que eu quero ganhar? Aí, eu pego essa linha de baixo e escolho, ó. Eu quero ganhar 50 reais. Então, se ele bater aqui, eu perco 96. Se ele bater aqui, eu ganho 50. O dólar aqui é o mesmo caso. O dólar, eu fiz uma compra. Então, eu vou vir aqui na linha verde onde eu comprei. Então, lá no canto esquerdo, mesma coisa, ó. Olha lá. 100 reais, ó. Eu quero que se ele chegar aqui, eu ganhe 100. Se ele vir aqui embaixo, eu perco 75. Eu vou colocar aqui no 100 também, ó. Ou eu ganho 100, ou eu perco 100. Aqui, ele está me mostrando os tempos atuais. Por exemplo, como é só dar lucro aqui, eu quero fechar, eu clico aqui no X, ele já vai encerrar tudo. Tanto no dólar, quanto no índice. Então, eu fiz uma venda aqui, uma compra aqui. Mostrei como faz para puxar o stop. Para dar zoom, eu tenho a ferramenta de zoom aqui, ó. Mais um, menos um. Se eu quiser ver os dias anteriores, ó. Ele não deixa, ó. Aí, eu clico com o botão direito. E vem aqui, ó. Cadê? Aqui, a auto-rolagem, ó. Aí, ele deixa eu ver os dias anteriores. E tem a auto-rolagem aqui também, ó. Se eu marcar ali, ele volta para o tempo atual. Olha lá, no índice, eu comecei a ter lucro, ó. Está em 15 reais, 17. Se ele bater aqui, né. Acho que é 50 que eu deixei, eu não lembro agora quanto foi. Mas se ele bater aqui, eu vou ganhar. Esqueci quanto que é aqui, ó. Só eu clicar, ó. Dá uma arrastadinha, ó. Que ele mostra lá de novo, ó. É 50 mesmo, ó. Vou deixar no 49. Então, se ele bater aqui, eu ganho 49 e ele finaliza aqui a minha operação. O dólar ainda está meio empatado, né, ó. Estou desconfiando que não vai cair tanto. Então, vem aqui no índice e suba um pouquinho mais. Ó, notem que eu estou subindo agora para o 45, ó. Então, se eu bater ali, eu ganho 45 reais. O dólar também não quero correr muito risco. Coloquei 100, eu quero que se chegar ali no 50, ele também saia. Aí eu ganho 50 no dólar, 50 no índice e já estou 100 reais aí positivo. Hoje aí no mercado de trabalho, o pessoal ganha em média aí uns 60, 70 reais, né, por dia, né. Então, aqui em questão de minutos, eu já posso tirar 100, ó. Opa, lá, os dois estão dando lucro, ó. Vamos ver, vamos ver, vai pegar. Olha lá, o índice já pegou e finalizou, ó. O dólar também pegou e finalizou. Então, eu tinha, né, perdido 70 na aula anterior aí que eu mostrei, né. Aí, hoje aqui eu ganhei 45 e 50. Então, essa aqui eu não fiz análise nenhuma, essa aqui também não, né, simplesmente arrisquei. Nessa aqui foi positivo. Então, descontando o que eu tinha perdido lá, deu 25, né. Mas lembrando que nenhuma dessas eu fiz análise nenhuma, foi simplesmente na sorte. Então, o intuito aqui era mostrar como é que faz para comprar, como é que faz para vender, como é que faz para colocar stop, como é que faz para configurar o gráfico, né. Então, agora você já sabe configurar, já sabe trocar o tempo, né. Ah, eu quero operar aqui o índice no 10 minutos. Clico no gráfico do índice, venho aqui, não tenho 10. Eu posso vir por aqui também, ó, botão direito, time frames, minutos, venho aqui e marco 10. Olha lá, ó, marcou, voltou para o, foi para o 10M agora. Então, você pode escolher o tempo que você quiser. Eu recomendo, como eu falei, né, o 5 para quem está iniciando. Então, bacana aqui que eu tenho, né, uma visão geral, né, de quanto eu perdi, quanto eu ganhei e o meu lucro. Beleza? Então, esse aqui foi do vídeo anterior, eu estou gravando um atrás do outro, então, por isso que está mostrando aqui esse menos 70. Se fosse um dia só, eu teria ganho aqui, ó, 95 nesse dia. Então, já é uma quantia interessante, né. Beleza? Então, acho que ficou bem claro aí, todo mundo agora já sabe comprar, vender, já sabe colocar stop. Ah, outro detalhe que eu não mostrei, eu acho que eu mostrei na aula passada, vou mostrar de novo, né. Ó, eu vendi aqui nessa, nessa setinha vermelha, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Então, daqui até onde eu saí aqui no azul, ó, ele mostra a quantidade de pontos, olha lá, ó, 250 pontos no índice eu fiz. Aí, vamos ver agora aqui no dólar, ó, clico no gráfico, venho aqui na, nessa cruzinha, vou lá no azul, arrasto no vermelho. Olha lá, ó, no dólar eu fiz ali 7 pontos. Ah, mas por que que eu fiz 7 pontos no dólar? E aqui está mostrando só 5, porque tem uma variaçãozinha que sempre vai dar, para menos ou para mais, tá. Então, isso aí é normal. Ah, eu esqueci de comentar também que no índice, cada ponto vale 20 centavos, tá. Por isso que 250 deu só 45 aqui, tá. Então, no índice, cada ponto vale 20 centavos e no dólar cada ponto vale 10 reais. Então, aqui no dólar, eu vou lá na setinha azul, olha lá, ó, 6 pontos, né, eu conto só a primeira casa ali. Aí, depois, quando passa a ser 5 dígitos, né, aí eu conto os dois primeiros. Beleza? Então, acho que deu para esclarecer bem aí, né, opa, já está esquecendo de outra coisa, ó. Eu quero marcar aqui um, aonde eu vendi. Eu venho aqui na linha horizontal, clico aqui, ele marca a linha. Quero marcar aqui onde eu comprei. Ah, mas eu quero que essa linha aqui, como eu vendi, eu quero que ela seja vermelha. Dou dois cliques nela, botão direito, opa, já tinha dado, vou dar de novo, ó. Dois cliques, botão direito, propriedades, vem aqui na cor, coloco vermelho, quero que ela fique mais grossa. Ok, olha lá. Essa aqui que eu comprei, botão direito nela, propriedades, eu quero que ela fique verde. Também vou alterar a espessura dela aqui, ó. Olha lá. Então, eu vendi aqui, comprei aqui. Lá no dólar, eu posso fazer a mesma coisa. Clico lá, venho aqui na linha horizontal, marco ali. Ela sempre pega a última configuração, ó. Por isso que ficou verde, porque aqui eu tinha colocado verde, ó. Deixa eu só ajustar isso aqui mais pra cima, vamos dar um pouquinho de zoom. Olha, então ela é aqui. Essa aqui eu quero que seja vermelha. Dois cliques, botão direito, propriedades, escolha a cor. Ó, então, bem fácil. Quero colocar uma linha vertical. Porque eu quero dividir aqui um certo período do dia. Clico aqui na linha vertical e marco onde eu quero. Mesma coisa, eu quero personalizar ela, dois cliques, botão direito, propriedades. E coloco aqui a cor que eu quiser. Vou colocar um branco. Ó, fácil, né? Então, a gente sabe colocar agora linhas de marcações, né? E também sabemos comprar, vender, colocar stop, olhar o histórico. Se o seu histórico não estiver mostrando assim, ó. Você clica com o botão direito e vem aqui e marca aqui, ó. Transações ou ordens e ofertas. Eu gosto de marcar aqui o transações, ó. Que daí ele fica mais resumido. Beleza? Então, acho que é isso aí. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Não esquece de dar like. E se inscrever no canal e acompanhar aí as próximas aulas. Valeu! E se inscrever no canal e acompanhar aí as próximas 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 as